Os talentos Jesus nos tem dado As riquezas da graça sem paz E também nos tem recomendado Grande raio até eu voltar Grande raio, grande raio, os talentos Sobrou muito, Senhor, vos forar Vigiai, estás sempre atento Eis que Ele, a porta está Quem está servo bom e prudente Sobre o povo que fosse fiel Gozará do céu eternamente Deus irá o pastor de Israel Grande raio, grande raio, os talentos Sobrou muito, Senhor, vos forar Vigiai, estás sempre atento Eis que Ele, a porta está Diligente e obreiro sejam Os frutos Jesus vai pedir Gozará do céu eternamente Onde irá o pastor de Israel Grande raio, grande raio, os talentos Sobrou muito, Senhor, vos forar Vigiai, estás sempre atento Eis que Ele, a porta está Dirigente e obreiro sejam Pois o fruto Jesus vai pedir O salento jamais escondendo Se quisermos a glória, se quisermos Se quisermos, a glória, a porrindo Grande raio, grande raio, os talentos Sobrou muito, Senhor, vos forar Vigiai, estás sempre atento Eis que Ele, a porta está Deus abençoe a todos, irmão No meu canal aí Não!